Música 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 Enquanto eu te amava você me enganava Igual para igual quem sabe a gente pode se fugir Música Música Você fingiu Você brincou com a minha sensibilidade É no fundo o nosso caso na verdade Música Só o resto não recorda só Não toque em mim Pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim de um amor sincero que eu senti Não toque em mim Pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim de um amor sincero que eu senti É o fim de um amor sincero que eu te amava você me enganava É o fim de um amor sincero que eu te amava você me enganava Música 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 Música